Campeonato Brasileiro da Série B, Náutico e Goiás jogaram nos aflitos. O time pernambucano venceu a partida. Veja o gol. O Náutico abre o placar no segundo tempo com o Eduardo Ramos. Ele entra pela esquerda e chuta. A bola engana o goleiro e entra. Veja de novo o efeito que a bola tomou. 1 a 0. Esse foi o placar final.